e bom dia pessoal beleza e estamos aqui as margens do rio urucuia aqui na cidade de urucuia nas gerais passando aqui mesmo só para relembrar e aí a base ainda bem do rio a única galera bem a lembra a calçada lá teve tudo debaixo d'água hoje se encontra nessa posição o rio urucuia voltou para o seu leito normal né aqui foi palco e muita gente circulando aqui nessa ruazinha aqui observando o movimento das águas o movimento do tempo muita chuva aqui nesse 2022 graças a deus tem que tá sentado lembrando disso se a galera lembra aquela casinha ali ó tá só uma copinha de fora de água e muitas vezes aqui a galinha que é chocada bem ali naquela posição e vem lá onde nós eu e outro moço fizeram o linhozinho dela porque pede manga ali pessoal isso aqui galera só para nós a lembrar mesmo a água veio ela veria mas imagina minha mãe ia passando aqui ó ela passou por cima lá tá vendo lá por cima isso e tudo tudo isso minha mão tá passando foi o nível da água que passou aqui ó e quem diria que hoje né aí desse jeito mas tudo indica aí galera tudo indica das previsões vai voltar já os mormaço de chuva já tá bem forte já barbado já cantando bastante o ariri já tá bem já né sonhadão aí ó barraquinha dos jogadores de dominói isso aqui era um mar de água sozinho é só tava pescando barranca ia o nosso rio do cuia tá aí ó devido a essa enchente ela praticamente matou muito a vegetação na beira tá com coisa agora tá morta mas não se engana não aí tá muito é viva o peixe aqui tá o peixe aqui esse ano aqui né nessas regiões nossas tudo quanto é rio principalmente nesse rio urucuia a piranha aqui né nessas lagoas jogou muito piranha pra lagoa o povo tá pegando corredo cadu já tá tentando pescar o pessoal tá pescando fazendo doação né para quem não pesca de piranha claro né meu irmão meu ganhou bem uns seis quilos que eu sei eu fui oito de piranha tirou uns três quilos pra mim onde nós comeu frita lá onde vocês viu naqueles outros vídeos e aonde a gente vê também a fartura franca inclusive ainda tô devendo devendo aí pra vocês uma pescada dessa aí e lá a lancha nossa que ainda ela ainda conduz ainda da forma bem sim sim simples e ainda é puxado no corduário aí ó é uma grande se mora aqui pessoal tá vendo a quem tá na longe de lá vai puxando pra cá a lança vai e é guiado porque o outro cabo de aço que tá lá bem em cima lá mais eu fiz a minha base lá do bar da beira do rio que é guiado mostra sobre vocês verem aqui lá um cabo de aço lá tá vendo a lancha guiada lá pela vinha né nesse sentido reto aí ó e é isso aí galera fiquei devem você esse vídeo de voltar aqui na beira do rio mostrar aí o nosso rio ouro cuiai com todo vigor aí no seu nível correto normal agora é isso aí viu ele não vai mudar nem aumentar e nem diminuir assim o pessoal me falou que esses dia para trás ele teve tinha dado aumentada na água aí ó sinal lá e tinha dado aumentada na água lá sem chover fez aumentou mais ou menos vim sentindo voltou de novo e o pessoal tem puxado muito a cara aí e graças a deus rio urucuia esse ano o pessoal pagava muito questão de peixe não só aqui essa nossa região aqui de uruquina gerais mas em questão também do nosso rio são francês também tá em todo vigor é tanto que peixe lá tá bem mais em conta pessoal tá comprando os seus peixes lá toda 10 reais aquilo a caranha lá quando a última vez que eu tive lá eu comprei ela a 15 a 15 reais mas eu dizer se comprar a quantidade grande mais pesa quando ela é maior eu compro até a 10 também não quer dizer é fartura para todo lado eu pensei que fosse um barbado tava cantando até que ter demais na beira aqui hoje ainda cantando é isso então pessoal mais um abraço a vocês né é o próximo vídeo espero vocês sempre no canal né quem tiver gostando e deixe os like nervoso e o mais um abraço e tamo juntinho porque daí vier beleza oi então tchau